Salve, salve nação, saudações, com certeza, este programa aqui é um dos mais esperados do dia. Galera, vocês gostam do jogo aberto? Claro que gostam, né cara? Então, por favor, deixa o like, o vídeo é top, o vídeo é bom, foi bem editado. Quero dar aqui os créditos para o grupo Bandeirantes de Comunicação, para a Renata Fan, para o Denilson, que são 10, melhor programa esportivo da TV brasileira, com certeza. Link do canal Jogo Aberto na descrição, se você gosta e não é inscrito aqui do canal, quero convidar você, inscreva-se no nosso canal, o canal é top, vocês vão gostar, tá bom? Ativem o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos, compartilhe este vídeo aqui, me ajuda aí, tá bom? No Zap, no Face, no Instagram, no Twitter, vamos para dentro. Galera, eu estou postando algumas coisinhas também no meu Instagram, está aqui na descrição, Marcos Flar React, me segue lá, tá bom? Então, simbora então, olha o que o Denilson e a Renata Fan irão falar do malvadão, ela está muito rubro-negra hoje, olha a roupa dela, galera. Tá mingão hoje, hein, bebê? Pode falar, ontem você falou assim, não estou te entendendo, está de palmeiras, hoje estou de mingão, hoje é para a nação rubro-negra, ontem era para a nação palmeira, hein? É nóis! O Denilson está bonitão também. Vamos lá, o amigo na final da Libertadores, isso para homenagear esse terno maravilhoso, de grife poderoso, o mingão é só fé. Calma, Sgarbi, você vai pegar lá, Sgarbi. Calma, bebê. Calma! Eles chegaram no Rio de Janeiro, trazendo na bagagem a classificação para a final da Libertadores. Quando o coletivo vai bem, o individual aparece, então um puxa o outro para cima e é assim que a gente vai jogando e espera melhorar cada vez mais. 2 a 0 e Montevidéu é logo ali. Partiu Montevidéu, Montevidéu é nóis! Mais uma final, vamos, mingão! Claro que tudo terminou em samba. Esse é o treino, vou chegar, minha vez chegou! Em menos de dois anos, o Flamengo chegou a uma final de Libertadores. Campeão em 2019, o rubro-negro vai em busca do tricampeonato em cima do Palmeiras. O time carioca não perde para o paulista há quatro anos. O objetivo maior hoje era a gente conseguir a classificação. A gente conseguiu. A gente sabe do poder, da força que tem o adversário, que é o Palmeiras. Mas é muito cedo, muito cedo para se falar nessa final. Eu acho que nós temos aí mais quase dois meses pela frente. Vamos comemorar hoje e já no final de semana a gente já volta a pensar, na sexta-feira já começa a pensar no Campeonato Brasileiro. O meu grupo é muito bom, o meu grupo está acostumado a decisões, o meu grupo já foi várias vezes campeões e nós temos uma grande torcida. Então nós temos todos esses ingredientes aí para que a gente possa enfrentar o Palmeiras, fazer uma grande final, qualquer um pode vencer. Dois times brasileiros chegaram as duas melhores equipes. Então vai ser uma grande final para todo mundo. Não dá nada para ninguém. É a segunda final que o Flamengo tem de Libertadores em dois anos. São 17 jogos invictos. Quando o Flamengo souber jogar Libertadores, então imagina. A gente tem que trabalhar, dar moral para o grupo e fazer com que a gente continue dando essas alegrias ao nosso torcido, que é o objetivo. Estamos em mais uma final de Libertadores e vamos trabalhar bastante durante esse tempo todo aí para, com todo o respeito ao Palmeiras, o Palmeiras quer ganhar da mesma forma que o Flamengo quer ganhar. Mas será que tem favorito para a decisão do dia 27 de novembro? Se o Palmeiras é o atual campeão, ele é o favorito na final. Vai ser um grande jogo. Acho que as duas equipes batalharam muito para estar nessa final. Em final não tem favoritismo. Em final é um grande jogo e os dois daqui vão tentar ser campeão. Dois brasileiros, uma grande rivalidade construída nos últimos anos. Apenas um vai conquistar a glória eterna. O campeão de 2019 da Libertadores e o campeão de 2020, juntos na decisão agora em 2021. Merecido, merecido. Aqueles que são considerados, junto com o Atlético Mineiro, os melhores elencos, os que têm investimentos mais altos aqui no Brasil. O Flamengo, uma referência desde o Jorge Jesus. O Palmeiras começando a criar uma escola com o Abel Ferreira, de títulos e também de grandes batalhas. Denilson, eu sei que o Marcos Braz foi esperto. Falou que se o atual campeão está ali, é o favorito. Malandra. Malandramente. É um menino inocente. Agora, o Palmeiras chegou, não com propriedade, mas com inteligência, na minha opinião, eliminando o Atlético Mineiro. E o Galo nem perdeu na competição. Já o Flamengo teve uma vida mais fácil diante do Barcelona, principalmente pelo Bruno Henrique. É, o Marcos Braz, obviamente, vai tirar essa responsabilidade do time. É o papel dele, é o papel do Renato Gaúcho. Às vezes até de alguns jogadores, né? De jogar esse favoritismo para o último campeão da Libertadores. Esteticamente, o Flamengo joga melhor hoje do que o Palmeiras. Ah, esteticamente? Como você está, hein? Não, é. Eu acho que... Plasticamente. Plasticamente, pela qualidade técnica dos jogadores, eu acho que é um time que é mais gostoso ver o Flamengo jogar do que ver o Palmeiras. Eu tenho falado ao longo dessa temporada, desde a chegada do Abel, que o Palmeiras é um time mais direto. O Palmeiras não tem muita criação de jogadas. O Palmeiras chega no campo do adversário com rapidez e outra. Não é nenhuma crítica, não. Não é demérito, não. Cada um escolhe um jeito de jogar. O Flamengo já é diferente. O Flamengo já trabalha mais essa bola. Já trabalha mais a construção, desde o sistema defensivo, passando pelo meio de campo. Muitas vezes, por exemplo, do Palmeiras, a gente vê o Everton dando a ligação direta. Dificilmente a gente vê o Flamengo fazendo essa ligação direta, porque a bola passa constantemente no meio de campo com o Everton, com a Rascaeta, o próprio Willian Arão ontem, que na origem da jogada do primeiro gol, participou ali junto com o Everton Ribeiro. Isso mesmo. Logo na sequência, achou o Bruno Henrique lá na frente, que tem uma presença da Diária impressionante. Se você perguntar para o Palmeiras hoje quem é o favorito, provavelmente eles vão falar também que é o Flamengo e vai ficar esse joga para lá, joga para cá. E lembrando que é um jogo só, né, Loirão? Se você perguntar na pesquisa quem é o favorito, que é o que acontece aqui no jogo aberto, por enquanto, uma goleada para o Flamengo. Não sei se essa goleada da pesquisa é por causa da vitória de ontem, que foi bem tranquila, apesar que o Barcelona até criou alguma chance, fez o Diego Alves trabalhar, mas nada que comprometesse a atuação. E o Palmeiras passou por um time que, na minha opinião, era mais caspudo, qualificado, um time que estava com uma gana muito grande de chegar à decisão da Libertadores, o Galo, e o Palmeiras ganha moral por isso, mas não significa que isso seja favoritismo. Não, não. Aí é briga de cachorro grande, né? Briga de cachorro grande. Total, Renato. Total, está feliz. É, cada um com seu estilo, cada um com sua filosofia de jogo, um time mais técnico por causa do Flamengo, outro time que tem uma disciplina tática e uma entrega. Enfim, como eu falei aqui antes, uma decisão de um jogo só. O Abel já falou do planejamento, né, de não tomar gol em casa e vivo para Minas Gerais e tal. para Belo Lisonte conseguiu e deu certo a ideia de jogo do Abel. Agora, numa decisão, a gente vai esperar qual vai ser o comportamento que o Palmeiras vai ter. Denilson. Fala tu. Foi ótimo. Muito bom. Exatamente. Você falou, né? O Renato, ontem eu estava vendo, né, o jogo e fiquei pensando no seguinte. Denilson, se o Palmeiras fosse exatamente o mesmo, porém, no ataque, ele tivesse Bruno Henrique e Gabigol, ele seria mais forte que o Flamengo? Se o Palmeiras tivesse esses dois jogadores, sim. Todo o resto, mais Bruno Henrique e Gabigol. Sim, sim. Por isso que eu digo, eu vejo que a estratégia de jogo do Abel Ferreira, ela é muito bem pensada e muito bem assimilada pelos atletas. Mas o Flamengo, ele me parece jogar sempre com mais naturalidade. Parece que os jogadores, eles têm mais o domínio natural daquilo que fazem. No tênis, por exemplo, você pega o Roger Federer. Tênis. É natural, não é? Os movimentos naturais. Parece que aquilo é tão fácil, jogar tênis. O Nadal é físico, é disciplina, é foco. O Palmeiras me pareceu muito disciplinado, muito focado nessa decisão, até quando não era considerado favorito. E o Flamengo já tem essa sequência. Perdeu, por exemplo, o Rafinha, tem o Isla, que é criticado, mas que também tem a sua qualidade. Não tinha na zaga alguém ali para ser um titular absoluto junto com o Rodrigo Caio. Chegou o Davi Luiz, que até saiu machucado ontem no começo do jogo. O Flamengo tinha um volante maravilhoso que não tem substituto, Gerson, mas veio o Andréas Pereira, está aí titular, jogando. Então, é isso que eu vejo no Flamengo. Parece que as peças de reposição, elas se encaixam mais facilmente. É, o Andréas Pereira foi uma grata surpresa, jogando nessa função. Eu não conhecia o futebol dele. Porque quem fazia essa função depois da saída do Gerson era o Diego, o Diego Ribas, que estava no banco de reserva, mas ele chegou e dominou essa posição ao lado do Ilharão. ontem tomou o cartão amarelo com oito, nove minutos de jogo e permaneceu durante boa parte do jogo, sem cometer faltas, tendo boa leitura. Enfim, é um Flamengo que tecnicamente é melhor. Então, se você tentar imaginar o que vai ser o jogo, é um Palmeiras muito mais forçando um contra-ataque do que propriamente tomando as ações do jogo. Calma que ainda tem mais desse carinha aí, Bruno Henrique. Quatro gols, uma semifinal, tá bom pra você? Dois no jogo de ida, dois ontem. Vamos falar mais do Flamengo, dessa organização tática, de quais são, de repente, as fraquezas, ainda pro Renato Gaúcho trabalhar um pouquinho mais. Vamos falar do Palmeiras também, do brasileiro, mas pode ter decisão verde e amarela também na Copa Sul-Americana. Galera, vou falar uma coisa pra vocês. Cara, vai ter muito assunto de Flamengo e Palmeiras aqui no canal até o final da Copa Libertadores. Cara, vai ter muito assunto. Então, o canal nosso aqui, 99% é de inscritos flamenguistas porque é a nossa torcida. Mas assim, eu sei que temos inscritos aqui do canal palmeirense também porque eu acompanho, né, e tem como a gente ver também quem é inscrito do canal. Então, cara, vai ter muito assunto de Flamengo e Palmeiras até o final da Libertadores. Um vai ficar jogando favoritismo pro outro, isso faz parte, né, cara. São táticas, estratégias dos times, dos técnicos, das diretorias. Ninguém vai dar o braço a torcer também, né. Ninguém vai ficar de saltinho alto se achando porque a gente sabe que é perigoso. É um jogo só. e na final da Supercopa do Brasil deste ano foi um super jogo, né. Entre os dois foi para os pênaltis, o Flamengo levou a melhor. Diego Alves pegou na ocasião quatro pênaltis e o Everton pegou três pênaltis, ou seja, cara, é briga de cachorro grande mesmo. Flamengo é melhor? É. Tem jogadores melhores? Tem. Só que, cara, num jogo desse de final não tem favoritismo. Para mim, não tem. Eu acho que é só na hora mesmo, galera, para a gente ver quem será o campeão. É lógico que a gente acredita, é lógico que a gente quer muito tricampeonato. Seria histórico, épico. Flamengo em dois anos aí conseguindo chegar em duas finais da Libertadores, né, cara? Top demais. Em três anos, né? 19, 20 e 21. Três anos. Em duas finais de Libertadores é muito top. Se vocês gostam do canal, pessoal, ative o sininho para receber os vídeos aqui do canal. Peço para você, olha aí se o sininho está ativado, marca lá todas para vocês continuarem recebendo. Tem muitos vídeos aqui do canal que vocês não recebem. O YouTube não notifica vocês. Então, eu peço a você também que não é inscrito. Eu sei que frequentemente tem dois milhões de torcedores do Flamengo que passam pelo canal e a gente tem 515 mil, graças a Deus. Muito obrigado aí pelos 515 mil que é muito inscrito, né? Estou muito feliz. Mas, olha aí se você está inscrito. Se não está, inscreva-se no canal. Vai ajudar bastante a gente aqui, tá bom? Muito obrigado. Preparei para vocês com carinho essa edição do Jogo Aberto e vai ter mais. É isso aí. Créditos, Grupo Bandeirantes de Comunicação, canal Jogo Aberto, link na descrição. Saudações, rubro-negras e até mais, galera. Daqui a pouquinho eu trago mais vídeos para vocês. Fui!